Aqui acompanhando a gente através das redes sociais, o Facebook da TV Tambaú. Gabriel tá dizendo aqui mais uma tarde acompanhando o Tambaú Esporte. E o Alexandre Mesquita deseja boa só, boa tarde, e diz que tá acompanhando o programa no táxi aqui em João Pessoa. Um abraço pra todos vocês. A gente volta a se encontrar amanhã a partir das duas horas da tarde. Tchau, tchau.